Teoria da internet morta, uma teoria da conspiração que foi criada em 2021 no fórum Agora Road pelo usuário Illuminate Pirates Nesse grande artigo que ele escreveu lá, vou deixar inclusive o link na descrição pra você dar uma olhada Ele escreveu sobre a inteligência artificial, os bots, influenciadores serem CGI na sua grande parte E os governos estão manipulando o povo com essas tecnologias Eu acho assim, já vou dar o meu veredito aqui, que não, acho que o governo não está infiltrado nessa parte aí Mas sim, existem pesquisas inclusive que a internet composta em si, na sua grande maioria, é feita de inteligência artificial, bots, etc Então tem por exemplo uma pesquisa do Barracuda, mostra toda essa pesquisa feita aí Que 36% da internet é composta por humanos, isso foi feito acho que essa pesquisa em 2022, se eu não me engano 39% é feito por bots ruins e 25% se eu não me engano é feito por bots bons Então ou seja, a sua grande maioria, 64% conta 39% ou 36% na verdade É 64% de bots, de robôs e o resto, 39% ali é feito de humanos E realmente é um caso bem complexo, pessoal, eu acho que realmente está acontecendo isso Acho que já não está mais como uma teoria da conspiração e está acontecendo Foi um caso que aconteceu comigo, por isso que eu resolvi até gravar esse vídeo Foi um caso que aconteceu comigo, esse ano agora que passou, em 2023 Estava conversando com uma empresa para a gente fazer parceria Três meses conversando com essa empresa, com uma pessoa inclusive Onde a empresa toda entrou em recesso, então alguém, uma pessoa lá tinha me recomendado Mandei e-mail para a pessoa e ela falou, entramos em recesso e tal A gente só volta dia X, depois ali do Natal E quando eu mandei e-mail para essa pessoa que eu estava me comunicando sempre Ela falou comigo normalmente, ela não falou de recesso e tal Então foi uma falha ali, né E aí eu fiz a seguinte pergunta Perguntei qual era a versão de... Se ela estava usando o chat GPT ou algo do tipo E respondeu que sim, estava usando uma versão X lá Mas não podia dar mais detalhes justamente porque era confidencial da empresa Ou seja, eu estava conversando com uma inteligência artificial E não... Não vi Isso foi um engraçado Eu não sabia, cara Não tinha como distinguir isso Eu não sabia que eu estava conversando realmente com uma inteligência artificial Estava falando muito naturalmente, cara Muito louco isso Então é um problema que a gente está enfrentando A gente vê também quem usa, por exemplo, Instagram Até YouTube sendo utilizado muito inteligência artificial Tem muitos bots por aí Influenciando pessoas Então, por exemplo, você vai ver um review na internet De algum produto que você quer comprar Você olha esse review Se tiver negativo, você não compra Você já fica o pé atrás O humano Ele foi feito para seguir manada, né, cara Infelizmente é isso Então o humano segue a grande manada Então, sim, cara A gente tem muitos bots aí Muitos, muitos bots nas grandes plataformas, tá Que pode, sim, fazer um comentário legal Ou pode fazer um comentário ruim E aí vem mais bots junto E fazendo comentário, comentário E pode cancelar alguém, por exemplo É uma coisa de louco aí O que está acontecendo Inclusive até em jornais, cara A gente vê notícia manipulada Criada por inteligência artificial Então os próprios jornalistas dão os comandos Para as inteligências Para elas criarem notícias, tá Tipo assim, claro Nem tudo é fake news Mas criar notícias Válidas ou não Então a gente está Meu Deus, a humanidade está usando Inteligência artificial para tudo isso, cara Loucura, loucura, loucura E o humano vai ficar cada vez mais Do meu ponto de vista Cada vez mais incapacitado De pensar De criar coisas, tá O humano é tão Artístico, né O humano faz bastante coisa O humano tem Tanto Tanto inteligência Mas está deixando cada vez mais de lado E perdendo cada vez mais Essa beleza que a gente tem Da arte, né Então loucura Até mesmo Inteligência artificial Criando Designs aí Imagens e tal Uma loucura Total aí E um ponto de vista Também interessante É que assim Eu acho que A gente é o grande culpado E desde sempre Desde quando começou o Google Por exemplo Lá nos anos 90 A gente Fazendo a pesquisa A gente estava assim Eu acho Suprindo uma inteligência Deles própria Armazenando Perguntas Respostas Criando conteúdo E eles estavam Sempre armazenando Esse banco de dados E jogaram tudo Para a inteligência artificial Desde dessa época Eu acho que eles estavam sim Já fazendo esse tipo de coisa Também estou criando Outra teoria aqui Mas enfim Eu fico O meu ponto de vista aí E como a gente pode pegar E simplesmente Parar isso tudo Cara A primeira coisa É criando Sites A gente criando sites Não utilizar Essas grandes plataformas Para criar sites Sim a gente criar Os nossos próprios sites A gente Sei lá Conversar mais Com pessoas Para a gente parar Com esses botos aí Doidão Então não sei Quando que vai Parar esse negócio Todo Então é isso Descesse a minha vaquinha Para comprar o meu PC Que a gente precisa Está faltando bem pouco Dinheiro aí Para a gente chegar A montar o nosso novo PC O Pix está na descrição E até o próximo vídeo Fui